Música Boas fãs de wrestling e bem vindos de volta ao MyCareerMode aqui no canal do Youtube do Smartdown O meu nome é João Basile e agradeço muito a vossa presença aqui como sempre E hoje temos de continuar o nosso MyCareerMode E temos aqui este rapazote todo catita Que a gente já derrotou semana passada numa triple threat Só que ainda temos um combate com ele no pay per view Faz sentido? Não É suporto fazer sentido? Não Mas não faz mal porque apesar de não ser um combate sem muito significado Ao menos já fizemos, eu pelo menos fiz agora algumas alterações ao David Francisco Para o tornar um bocadinho mais autêntico Por isso vamos lá ver o que é que este rapaz está a dizer Ah não sei o que, twitter É melhor estás pronto É pá pronto, está bem Está certo E tenho um tag match com ele Perfeito Isto sim é booking de WWE Isto é uma coisa que eu acredito que acontecesse Tanto que já aconteceu várias vezes e é normal Por isso Vamos lá ver Isto foi completamente ao calhas Mas acabámos por ficar sem querer contra os New Day Magnífico Magnífico O jogo nem sabe que fez isto Mas fez Curtway Por isso Baron Blade e o fantástico David Francisco Contra Xavier Woods E o Big E Gostava tanto que ele estivesse aqui a entrada dos New Day Mas Uau Completamente à sorte Eu nem sabia o que ia acontecer Mas pronto Como eu disse Eu fiz algumas alterações ao David Francisco Aumentei algumas stats Ele está agora com um overall de 74 Por isso Um bocadinho melhor Dei-lhe um bocadinho mais defesa para as submissões Que é o que mais me lixa Esqueci-me de tirar este Endless Aguirre Mas pronto Mas E Especialmente Acrescentei-lhe Uma signature nova Tirei-lhe o Spine Buster Eu sei Eu sei Eu sei Mantive O Super Como é que ele se chamava Não um backbreaker É um Backslam Da Top Rope Vamos chamar assim E Coloquei O Signature atual Do Fantástico David Francisco Para quem sabe Sabe o que é que eu já estou a falar Se não Espero eu Para vos conseguir mostrar daqui um bocado Por isso Vamos aqui trabalhar um bocadinho com estes senhores E é engraçado Estamos aqui numa storyline Com uma personagem criada do jogo Porque Esta Nesta Acho que foi neste fim de semana Que aconteceu uma coisa bastante engraçada Eu postei isto no canal do YouTube do Smartdown O camarada Daniel Que é o fã número um do Smartdown Como eu costumo dizer E é E é Uma das pessoas que mais tem apoiado o canal nos últimos tempos E há já bastante tempo até Se eu estou a trabalhar sobre missões É mesmo porque tipo Falar e jogar ao mesmo tempo Não é muito Não é muito fácil O Daniel também tem o 2K15 E estava a jogar No seu My Career Mode E Como sabem Dá para ligar O No My Career Mode A cena de As personagens dos Amigos da Steam Aparecerem Simplesmente aparecem no No vosso jogo Por isso Ele Tinha isso ligado E no jogo dele Apareceu o Fantástico David Francisco Que eu achei Espetacular E culminou com um combate Na Wrestlemania Não sei quem ganhou Mas Suspeito tenha sido A personagem dele Mas achei Super engraçado Que o David Francisco Ter lá Aparecido Acho que ele até era Face O que eu Discordo bastante Mas pronto Bom Olha Por que é que não trabalhas um bocadinho Isto daqui não é da Joana É do João Por isso Ei Eu estou todo cansado Big E não se farta de mim Quer um bocadinho de chocolate branco Ué Pá Pá Caraca Que não quer ser desqualificado Obrigado Ah meu Deus O Big E não me larga O Big E não me larga E agora ela deixou Fô Que parceiro de Deus Que treta Vai Deixa-me sair daqui Isso faz favor Vamos lá ver o Baron Blade A fazer showcase As duas habilidades O árbitro nem fez count Nem nada Mas pronto Bom árbitro Bom árbitro Mas pronto E cá estamos agora a ver um bocadinho Gostava que desse para fazer tauntes Como dava antes Eu acho que é suposto De ir a ajudá-lo Mas como ele é o meu adversário No paper view Não me apetece Podemos ganhar o combate Podemos ganhar o combate Mas Não tenho interesse nenhum Em ajudar o meu parceiro Tal como o meu irmão ajudou a mim Por isso F*** E agora já quero o tag E agora já quero o tag Epa És muito Tu queres dizer que eu esteja aqui dentro do Big E Que o Big E não se farta de mim Opa Mas contra o apóstolo de lixas Opa Pum E... E... Vamos dar numa... Ah... Ok também funciona Agora vocês vão ver... O árbitro sai da frente O árbitro tem uma inconveniência E agora eu quero um Spine Buster Um Spine Buster espetacular Decido ter um Spine Buster Gosto bastante Epa Big E não me des muita porrada Que eu tenho um combate no paper view Tu provavelmente não tens E é o mais engraçado É um gajo que está aparecendo no Superstars E tem um combate no paper view Que ainda nem sequer se traiu no Raw no SmackDown Pá Lógica Lógica Tomba Ui Não Anda cá Anda cá Que eu quero mostrar A nova signature Nova não Que é a atual signature Do David Francisco Ouch Bolas O Big E precisa fazer um tag Epa Tá-me a dar tanta porrada Como é que eu estou Ah não estou exatamente bom Também Também gostava de um tag Oh oh Rope break Sem stress Opa Oh 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 E já tinha a cabeça vermelha Mas sem stress Que a gente se calhar ainda acaba isto agora Opa Toma Vamos lá Vê se é desta que eu consigo fazer a signature Por isso Filho Levanta-te Não tenho stamina Bolas meu Oh Big E Ele é bragui e aberto aqui A physicalidade Ele não pode parar mas ele ainda pressa Você ouve como o led conectado? Pá Pelos bichos tenho de ir lá para fora Descansar um bocadinho Por isso Trabalha Blade Que eu tenho que descansar um bocadinho Olha aí E agora mandava lá para fora Toma Descansar Não Mais para o canto descansar Também não é Não é casa de Maria Vá Vamos recuperar um bocadinho de stamina Deixar o Baron Blade também mostrar um bocadinho das suas habilidades Afinal de contas estamos num tag match e somos oponentes no pay per view Por isso Temos de estar ali aqui a fazer um bocadinho de one upsmanship Como se costuma dizer Ah eu é que sou bom Eu é que sou bom Claro que isto seria num sítio onde isto faria sentido Sítio que não é o My Career Mode Oh oh é se por se eu entrar aqui Oh oh é que tempo Um pouco mais de segundos e isto teria sido terminado Uh oh Não se preocupe Big E Oh oh é que tentando colocar ele fora Oh Olha anda aqui Big E joga com um movimento tremendo Uh oh Big E com o movimento excelente para sair Oh é que é isso Não acaba aqui Negorecazinho E deixa me ir para a rua O meu querido parceiro já sofreu um big ending Por isso bem fazer ouo Tag obviamente E um hot Tag Era o que faltava E bem Xavier Woods A usaf1r I goto todo lixado Oh, cara! Isso poderia ser um golpe! Ele voa! Crossbody! Parece que alguém quer voltar neste momento! Mano, outro golpe! O Elementum torna 180 vezes por volta! Cuidado! E você foi acertado com a força da força! Arrasta-te! Arrasta-te! É agora! Podias ter feito um hot tag, não é? Ah, agora tenho o finish e já não consigo fazer a signature! Epá, fogo! Que impacto deste golpe! Uh oh! Estava a ver que ele tinha feito o Reverse ao Puta Band Sai da Boca, fogo! E ele já tem outro Special! E eu todo lixado! Ainda bem que isto é um tag match! Isto, muito provavelmente este combate vai ser todo um episódio! Porque este tipo de combate nos jogos demora um tempo! Uh oh! Uh oh! Eu não acho que o vento saiu de suas vendas! Não! Um conto! No céu é esse Big Splash! Nunca é saber! Estás todo cansado? I don't care! Pon-te a pé no céu da boca! Uma pinça! Ah! O Xavier chega lá! Ah! Xavier Xavier! Toma! Uma chapadinha! Ah não! Aqui vamos! Ah! Aqui vamos! Ah! 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 Vá a ver! Este combate vai durar para sempre! O combate que continua a seguir e a seguir e a seguir! Ah! Não era para ir à top rope! Ah! Top à middle rope! Ok! Eu já estou todo lixado! Ah! Não era para ir aí! Ei! Olha! Soltou! Pensava que não ia dar! Você pode praticamente sentir a peça e a peça que foi feito durante este match! Eu estou farto de ir ali! Outro Splash! E desta vez falhei! Eu agora perdi a pecado de um Splash! Era bonito! Vá! Eu quero é fazer um tag! Porque eu estou um bocadinho polixado! Aliás! Bonito bonito! Era custar o combate ao Baron! Só que... Isso aí não afeta em nada a história! Eu perco o combate também! E temos uma rating de estrela e meia! Oh carago! É estúpido! E este homem também já tem um... Uma signature! Eu estou lixado! E agora se... Se este homem não entra aqui... Burro! Que burro do carago! Espero mesmo que eu fizesse... Oh! Deteste perder quando o meu parceiro não faz o que tenho de fazer! Até estúpido! Mas pronto! Faz algum sentido! É... Foi exatamente o que eu estava a dizer a um bocado! Pronto! E os New Day ganham! Aqui no Superstars! Meu Deus! Enfim! Um... Instant Classic! Um tag match no Superstars! Foi... 4 estrelas e meia! Este jogo... É... Do Katana! Mas pronto! Não é como eu estava a dizer! Eles... Uh... Did you see me carry the team? É pá! Fogo! Desculpa lá! Eu basicamente perdi! Porque tu não me ajudaste! Isto foi realmente um 2-1 handicap! Mas foi para o David Francis! Desculpa lá! Não sejas total! Mas pronto! Hum... Será que o próximo combate é o Pay Per View? Não tenho exatamente a certeza! Mas vamos ver! Ah não! Ainda tenho mais um combate no Superstars contra o Attack de São Neal! Super interessante! Eu quero chegar ao Pay Per View e ter este combate espetacular! Com o Baron Blade! Que vai durar 10 minutos! E vai ser um 5 Star Classic! Mas tenho que lutar contra o Attack de São Neal! Olé! Por isso! Ai! Depois do Winds of Gurry! Tie Up! A lógica deste jogo! A lógica deste jogo! A lógica é que uma pessoa tem a fazer este jogo! Por isso é que o... O 2K16 deve ser muito melhor nesse sentido! Apesar de que eu gosto dessa cena de Lock Up! Mas há combates que não precisam começar com Lock Up! Obviamente! Isso! Vamos aqui para... Para as nossas submissões! Trabalhar no Big Man! Tais ação Neal! Para as submissões! Você pode passar de uma caixa assim! Vá! Que eu... Eu não me importava nada perder este combate de desqualificação com um ataque... Com um objeto, mas... Acho que temos de sair daqui com uma vitória para o Pay Per View, não é? Só a tentativa fazer este combate de des professionalmente! E... Ver se desta vez eu consigo mostrar a paqueta do... Da Signature! Au... Eu não estava exatamente apontado para lá, mas pronto! 3! Oh oh! Este homem vai dar cabo mesmo, vou buscar o Paper View. Vou-nos lesionar. Toma! E ele faz o Reverse logo a seguir! Eu faço o Reverse logo a seguir! Só por cada das coisas. Assim que a Count chega aos 5, a AI fica completamente aterrorizada que vai perder o combate por Countdown por isso vai logo para dentro do rango. Nem isso. Pa, anda lá Tyrus. Coopera aqui comigo, eu tenho um combate no Pay Per View e tu provavelmente não tens. Mas quer dizer, neste universo em que um gajo que ainda só está no Superstars e tem um combate no Pay Per View, há tantas este homem está no Main Event. Por isso, vamos lá. Opa! Já me deu uma One Count. Estás a trabalhar comigo Tyrus, é bom saber. Toma! Olé! Olhe! 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 Olhe, olhe! Olhe! Tinha de fazer o Reverso! Epá! Titus! Por favor! Por que faça isso? Eu aqui todo preparado! Não há direito! Eu não sou uma boa futebol! Oh meu! Ih! Fua! Ele levantou-se rápido! Puma! Power Slam! Era para um suplex mas... Pronto! Levas-o-te-netic de lixas! É o que eu faço! É DDT's, Neck Breaker's e Anza Gary's! Move Set de David Francisco! Completamente replicado! Opa! Outro DDT! Eu tenho de trocar alguns moves! Sinceramente! Ei! Outro DDT! Eu troquei de tecla! Toma! Então vá! Vamos lá embora! É desta! Eu prometo! É desta caraca! Opa! Final Cut! Este é o Signature de David Francisco! E... Está na hora! Está na hora! Está na hora! De ir ouvir o PCB! Ai não! Ainda não saiu! Mas está para sair! E ele faz! TYRUS! Eu tenho um combate no Pay Per View! Filho da Mãe! Ah! Isto foi um Finisher! Ele não perdeu tempo para ir para aquela pinha! Não quer saber se foi um Finisher! Eu salvo no... Não! No One Count! Sem problema! Agora! Se ele continua a fazer isto! E já estou laranja! Isto... Não vai durar muito tempo! Ih! Uma Cover! Por favor! Isso deveria fazer isto! Não tens direito a uma One Count! Porque não estás a trabalhar comigo! Nada mesmo! Pumba! O dano definitivamente foi feito! Agora pode ser uma questão de tempo! É! 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 Pá! Uh oh! O que é que vai sair daqui? Superplex? Yep! High Spot nos Superstars! Oh meu Deus! Superplex! Meu Deus! E estou todo lixado e ele tem uma Signature! Eu acho que não saias este combate a ganhar! Estou a sair para fora do rinho e a fazer um... Uma DQ! Não! Não! Ainda não! Pumba! Pumba! Um all-exito! Como não sou... High Flyer... Ok! Isto funcionou! Para mim tudo bem! Temos de trabalhar um bocadinho na... Na cabecita dele! Opa! Eu já tenho a cabeça vermelha! Bastava um PCB que este homem ia com os porcos. Mas prontos. Temos de estar aqui a trabalhar um bocadinho. Mesmo assim ele tem uma durabilidade do Karagi. Estamos a falar de uma personagem com um... Com um 74 de tovaral agora. O David Francisco. Holy fudge! Estão nas cordas, certo? Oh, thank god. Estes atletas parecem ter tentado tudo no seu playbook. Oh, tem mais no seu arsenal. Eu te prometo. Olhe isto! É isso! Ele está fora! E até tenho direito a replay. Estou tão lixado. Pessoal, eu não vou conseguir sair disto. Não consegui. Bolas! Dois combates, duas derrotas. Ok, isto não vai assim com muito hype para o pay per view. Estou a sair um bocado como o underdog. E sou o heal. Apesar que o Baron Blade também se tem comportado bastante com o heal. Por isso é um combate heal contra heal. E eu estou a fazer jobs no Superstars. Isto... Não és bueno. Mas mesmo assim foi um amazing match. Tipo, claro que foi. Tive ser eu a colocar o Tyson Hill over. Claro que foi um amazing match. Nosso match está chegando. Está bem filho. Eu acho que não há ninguém que consiga fazer parecer que nem um campeão rapaz. Mas pronto. Vamos ver como é que a gente está de tempo neste momento. Epá. Só fizermos dois combates e já vamos nos 20 minutos. Mas... Vamos fazer o nosso combate do pay per view. E ainda precisando vai ser no Extreme Rules. Por isso este episódio vai ser um bocadinho mais longo. Mas é porque temos um pay per view match. Por isso bora lá. David Francisco. Baron Blade. O confronto. Isto deve ser um dark match do pay per view. Por isso. Vamos lá embora. Back to basics. Vamos dominar aqui este combate. Bora lá. Combate científico no inicio. Como eu gosto. Isto vai ser tipo... Nakamura Itanashi. Caralho. No G1. Ser um combate zorro. 5 star classic no pre-show. Pumba. Vamos lá. Vais começar a dominar. Não tenho problema. Isto apesar de ser um Extreme Rules. Não é um Extreme Rules Match. Porque afinal de contas. Isto é a WWE. Ainda estou para perceber quem é que é o Hill realmente nesta rivalidade. Eu continuo a dizer que sou eu. Mas ele é mais Hill que eu. E eu sou o Hill. Por isso. Acho que somos os dois. Bolas. Por isso. Até agora estamos aqui um bocadinho de um stalemate. Ninguém está a dominar claramente. Mas eu tenho que começar a fazer uns Jolets. E uns Neckbreakers each. E umas Quick Covers. Com um combate e ele saiu de fora. Mais uma vez. Obrigado por assistir. Na noite da Extreme. Vai ser um combate de 20 minutos. Sim. Para o pre-show. Temos tempo para mostrar as nossas habilidades. Enquanto o pessoal está a vender a Network. Muito porreiro. Muito porreiro. E como isto é uma feud que já tem construído há algumas semanas. Acho que temos direito a usar as stairs. Por isso. Bora lá. Submissão fora do rinque. Dói mais porque é no chão. Prontos. Sem problema. Opa. Trabalhar um bocadinho. Ah filho da mãe. Vai correr já para o rinque. Querem ver? Opa. A AI é tão previsível. Opa. Drop kick magnífico. Diria até fantástico. Um bocadinho de um olé. E eu faço mais aqui um move. E já o tenho com o Signature. Opa. Bom setup. Bom setup. Bom setup. E agora até lhe vou dar aqui uma. Uma joelhada mesmo na focinha. Na focinha. Na focinheira. Por isso. Pá. Está na hora do final cut. Se quiseres a levantar. Estás à vontade. Anda. Toma lá só um bocado das coisas. Pá. Vamos embora. Para dormir. Final cut. E está feito. Estamos no canto e tudo. Vamos embora. Por favor não revertas. Por favor não revertas. Por favor não revertas. Onde está a perna só da boca. Ele já está todo vermelho. É verdade. Este gajo tem um overall de treta. Por isso este combate é nosso. Vai nada. Verdadeiro combate de pre-show. Mas pronto. Oh yeah. Primeira vitória em PPV. O que é o seu vencedor? David. Que incrível. O que poderia ter ido de qualquer forma. Por isso. Vai ser o teu do League Championship. Primeiro que. Ok. Sure buddy. Obviamente. Mas pronto. E por acaso o campeão agora é o Warden. Nós estamos a perder um bocadinho de. Do nosso fator heal. Por isso temos. De perder uns combates por desqualificação. Se a gente agora voltar ao Superstars. Se a gente agora voltar ao Superstars. E se vocês virem aqui a barra. Estamos quase a chegar ao Main Event. Se a gente voltar ao Superstars na próxima semana. Podem esperar. Mais uma. Mais uma série de combates a acabar em DQ. Sem problema nenhum. Acabamos de ir vitoriosos. Vitoriosos do. Do PPV. Apesar de termos perdido dois combates. No. Na construção para o evento. Mas não faz mal. Saímos por cima no. No PPV. É o que conta. Por isso. Meus amigos. Ficamos aqui. Por aqui. Com mais um. MyCareerMode. Muito obrigado pela vossa presença. Já sabem onde é que me podem seguir. Facebook.com. Barra. Smartdownoficial. Youtube.com. Barra. Smartdown. E no Twitter. At Smartdown. Vocês estão a ver aqui no fundo do ecrã. Tem aí todos os links. Para a minha social media. E na descrição também. Por isso. Meus amigos. Muito obrigado pela vossa presença. E. Até a próxima semana. Para mais um. MyCareerMode. Fiquem bem.